Vocês conhecem essa? Vocês conhecem essa? Então cantem! E o chão cedeis, o mural de Rui Bahia Mathelli que é tão fenomenal Não quer votar, fica de coxa trava legal Mathelli que é tão fenomenal É agora, é agora, é agora Vá, 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 vá Trava legal, trava legal, fica de coxa 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 Trava legal, trava legal Se você ficar cansado, mas você dança e pá Fica de novo Falou, Barreto, paredão, vambora Fica, 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 uma vez Fica, 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 uma vez Fica, 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 bota, vá, vá, vá Soga se as obras, siga, galera Vai, Mathelli, sua fenomenal Uma vez, uma vez Mathelli, que é tão fenomenal Não quer, e aí, papai, tudo certo, tamo junto Mathelli, que é tão fenomenal Vai, 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 vai Trava legal, trava legal, trava legal, trava legal, trava legal, trava legal, fica de coxa, trava legal Imagina essa palavra da micareta, meu pai Se você ficar pescado, não merece Quico uma vez Fica de novo Vá, 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 vá Bora, vambora, vambora Fica de novo Fica, quica, 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 quico uma vez Fica, quica, 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 quico uma vez Fica de novo, Matane Fica de novo, Matane Alô, Jeff reste, Gabi Lopes Falou, já pede Cafézinho, seu sacana E o chão de sedentos Aqui, 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 uma vez Ai, pai, para